Legendas por TIAGO ANDERSON Desculpem você? Sim! Sim, sim! Sim... Agora, agora tem que ter que tentar fazer isso. Não tem que acertar. Tá? Espera... Não vai para ele. Meus, não é uma certeza. ... ... ... ... ... Como é que a gente se sentia? Se você sentia mais ou menos. Se você sentia mais ou menos. Não há como se sentia mais ou menos.